Abertura 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 Vem que me volta, deixa em pé, velhinho Sagra, volta com a corria, que me dá sábio No centenário, meu Vídeo e do Ipílpia No povo, Cato e Liga, na vida, eu tô na cena No centenário, meu Vídeo e do Ipílpia No povo, na velhinho, provenido, eu tô na cena Meu amor, Cato e Liga, não me estima, fantasia A vontade é pra mal Meu Vídeo e do Ipílpia, não me dá sábio No alto do lateral E esse ano da nazea Capiteiro com poesia Operário nacional Capiteiro com poesia Operário nacional Regostou a sua contribuição Toma pela sua raça Contra o destino a bem No meio que me toca No meio que me toca da unia No meio que me toca da corria Liga de amigão No meio que eu sei que o nome No meio que me enriquece No meio que me pararia Liga de amigão Eu sei pegado Eu sei feliz com o frio Eu vou com a merida Liga de amigão No meio que me enfria Eu me estive a fantasia Na brincadeira Pegar essa pesquisa Com a alegria Eu vou com o meu namorado Esse ano Oi Thiago Tá na área O caldo tá mais grosso agora Maravilhoso Mulata Bolsa Nova Caiu no raligal E solta ela Na passarela Mulata Bolsa Nova Caiu no raligal No meio que me fraga No meio que me fraga E solta ela São Flint